Olá pessoal, passando aí para agradecer todos os amigos, familiares, parceiros que tiveram com a gente durante esse ano desejar a todos vocês boas festas, um ótimo final de ano e que o ano que vem seja repleto de amor, paz, esperança e novos desafios para quem se interessar, coloquei aqui na descrição desse vídeo as tendências para 2015 na área de mídias sociais um grande abraço, tchau tchau tchau